A CAB Cuiabá, empresa concessionária dos serviços de abastecimento de água da capital, começou a operar o sistema em abril deste ano, diversas reclamações relacionadas ao aumento da tarifa surgiram. Desta vez, os moradores de condomínios comerciais questionam a empresa por cobranças indevidas. O abastecimento é outro problema enfrentado pela população. De lá da ponte, em Varzé Grande, a falta de água nas torneiras, que é de responsabilidade da prefeitura, também é recorrente. Depois de recorrer várias vezes à justiça por cobranças indevidas na tarifa de água, o Sindicato de Imóveis Residenciais, Comerciais e Condomínios de Cuiabá e Varzé Grande, o SICOV, recorreu à Câmara de Cuiabá para atentar os legisladores do erro cometido pela empresa que gerencia os serviços de água e esgoto da capital. O assessor jurídico do sindicato utilizou a tribuna na última terça-feira e expôs o problema aos membros da casa, que propuseram discutir o assunto. Nós esperamos que sim, que se faça a justiça, nós tiramos uma cópia de todo o processo, de uma maneira detalhada, o SICOV, através do Dr. Marilton, já fez essa explanação aqui na Câmara Municipal, nós esperamos que isso sirva como embasamento legal para as ações que nós iremos dar entrada. Segundo a denúncia do SICOV, a concessionária cobra um valor mínimo pelo serviço de abastecimento de água, que é o equivalente ao consumo de 10 metros cúbicos, número que está sendo multiplicado por unidades de apartamento ou salas comerciais. Em alguns condomínios já havia esse problema, só que com a mudança para a CAB, isso aí generalizou de tal forma, porque eles querem arrecadar mais. Na capital, são aproximadamente 600 condomínios entre comerciais e residenciais. Em alguns apartamentos, as tarifas aumentaram 100%. Está se cobrando uma água que não está sendo consumida, que é totalmente, em princípio, contra a lógica, é o correto, você tem que pagar o que você consome, não aquilo que você presume que vai consumir. Na cidade vizinha, Varzé Grande, o problema é a falta do produto. Dona Marli, por exemplo, relata que chega a ficar três dias com a caixa vazia, e acaba tendo que recorrer ao caminhão-pipa. Tivemos que comprar água, né, compramos água, se quisesse ter água, né, para dentro de casa, tivemos que comprar água. A falta do líquido na cidade é um problema crônico, que se arrasta com o passar dos anos. A situação, além de causar desconforto, gera revolta e indignação da população, uma vez que o problema atinge desde bairros da periferia até a região central da cidade. Com relação ao problema, o secretário de governo da cidade industrial destacou que o prefeito Maninho de Barros está fazendo o possível para solucionar o caos. A prefeitura não tem mais capacidade de investimento e nessas soluções emergenciais nós estamos procurando buscar recuperar essa capacidade de investimento. Mas acredito que ainda no mandato do Maninho de Barros, essa questão da água também tenha um novo horizonte. Eu defendo, tenho colocado isso com franqueza para a sociedade, que é preciso repensar o modelo da distribuição de água em Varza Grande. Legenda Adriana Zanotto